que ele estava olhando para a direção, que não era para olhar, e anote isso aqui, pelo amor de Deus, pare de voltar para lugares que você orou para sair, você não pegou não, pare, escute isso aqui, pare de voltar para lugares que você mesmo orou e lutou para sair, porque Deus não tem nada com você lá atrás, Deus tem algo com você lá na frente, porque é que Josué não avançava? Porque todas as vezes que ele ia avançar, a força que puxava ele era maior do que a força que fazia ele avançar, então ele olhava para Moisés, e quando ele olhava para Moisés, ele se via inválido, porque ele dizia, Moisés era o cara, e eu? Não, aí Deus se apresenta para Josué e fala, ô Josué, Moisés é morto, você foi preparado para assumir o lugar dele, então o que você vai fazer agora? Atravessar o Jordão e levar esse povo...